Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, ENEM e Concursos Públicos. Mais uma videoaula para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo Escrevente Técnico Judiciário. Atenção, estamos em andamento com dois concursos que serão realizados pela Fundação Vunesp. O primeiro concurso é para cargos da comarca da capital. As provas já estão marcadas para o dia 28 de maio de 2023. O outro concurso, também da banca Fundação Vunesp, será para as comarcas de São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos e Itapecerica da Serra. As inscrições encerram-se no dia 5 de maio de 2023. Então vamos para os comentários de mais uma videoaula para que vocês conheçam o perfil da banca Fundação Vunesp e principalmente o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Três funcionários da Fundação Parque Zoológico repartirão R$ 3 mil de gratificação em partes inversamente proporcionais ao número de dias que faltaram ao trabalho. Se esses funcionários faltaram dois, três e seis dias, o valor que cada um receberá será respectivamente. Então, muita atenção, nós temos aqui uma divisão em partes inversamente proporcionais. O que significa isso? Que aquele que teve mais faltas dias receberá um valor menor. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui em ordem de crescente, R$ 1.500 com certeza é aquele que teve menos falta. Duas faltas. E assim por diante. Então, vamos lá. Nós vamos resolver de uma forma um pouquinho mais tradicional. Então, nós temos aqui. Se a divisão em partes inversamente proporcionais, x está para o inverso de 2, que é 1 meio, assim como y está para o inverso de 3, que é 1 terço, assim como z está para o inverso de 6, que é 1 sexto. Isto aqui é equivalente à soma dos antecedentes x mais y mais z, assim como 1 meio, mais 1 terço, mais 1 sexto. Isso aqui, essa soma aqui, é a soma das gratificações. É o total. R$ 3.000. Então, nós temos aqui R$ 3.000. Vamos efetuar a soma desses inversos aqui. O mínimo é 6, dividir por 2 dá 3, dividir por 3 dá 2, dividir por 6 dá 1. Então, 3 mais 2 mais 1 dá 6 sextos. Então, fica R$ 3.000 dividido por 6 sobre 6. 6 sobre 6 é 1. Então, isso aqui é equivalente a R$ 3.000. Então, o que nós podemos fazer? Cada uma dessas razões é equivalente a R$ 3.000. Então, temos 1. Primeiro, x está para R$ 1.5, assim como R$ 3.000 está para 1. Multiplicando aqui, R$ 1.5 vezes R$ 3.000, eu tenho que x vai ser R$ 1.5 vezes 3, ou seja, R$ 3.000 dividido por 2. R$ 1.5 vezes 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 R$ 1.5 Lembre-se que nós estamos sempre resolvendo questões e quando tem possibilidade de cancelar, anular algumas alternativas, vamos fazer. Então vamos supor que eu não tenha mais ideia de resolver, eu posso chutar. Observe, eu tenho duas alternativas, eu tenho mais possibilidade de acertar do que nós tivéssemos cinco alternativas, mas vamos lá. A segunda razão, que é o y que está para um terço, é igual a 3.000 também. Então, y que é o segundo funcionário, está para um terço, que é igual a 3.000. Multiplicando aqui, da mesma forma, eu tenho que y vai ser um terço de 3.000 reais. 3.000 dividido por 3 dá exatamente 1.000 reais. Ou seja, o segundo funcionário receberá 1.000 reais. Vamos lá. Eu tenho duas alternativas. Então, esta aqui já está eliminada. Portanto, eu não tenho nem necessidade de fazer o seguinte cálculo. O terceiro funcionário receberá 500 reais. Alternativa, letra A. Gostaram? Então, deixe a sua inscrição no meu canal. Se está interessado em receber as notificações das demais videoaulas para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, para os cargos de escrevente técnico judiciário, para as provas que serão realizadas no dia 28 de maio, e as provas cujas inscrições estão acontecendo ainda, para as comarcas do Grande ABC e do Grande São Paulo, que se estende até o dia 5 de maio de 2023. Então, ative o sininho. Gostaram? Deixem um like. E se você está estudando para concursos públicos de outras bancas, acessem a playlist com o curso Tribunal de Justiça de São Paulo, Banca Fundação Vunesp. Os conteúdos referentes ao ensino médio de matemática praticamente são os mesmos em todas as bancas. Portanto, não importa qual seja a banca. Estudem pelas playlists do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. E até as próximas.